Eu sei que estás aqui Bem perto, bem juntinho de mim Ó meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Ó meu Deus Quero mais de Ti Teu amor quero sempre possuir Pois Tu és o meu Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre Te amar Quero se renovar Com Teu Espírito sobre mim Quero Te abraçar Em dizer o quanto me ajuda Ajuda Senhor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Eu sei que fiz Tantas coisas Nem era pra estar aqui Mas o Senhor me perdoou E me consolou Como é bom estar Te adorando Aqui neste lugar Oh, meu primeiro amor Oh, meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Quero se renovar Quero se renovar Com Teu Espírito Sobre mim Quero Te abraçar Quero se renovar E dizer o quanto me ajuda E dizer o quanto me ajuda Senhor Oh, meu primeiro amor 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 Amém.